Você se foi e nem sequer se despediu de mim Olhou pra trás, sinalizou a vida é assim E vi a porta bater, o coração apertar Olhei pra foto do hack, escutei seu carro ligar E as lembranças foram mais que inevitáveis Cinema, pipoca, praias, praças, parques Seu sorriso enfeitiçando minha retina Seu andar, sua pele que ainda me alucina Como fascina seu eterno jeito meio de ser Sinto uma brisa com meu ego ferido e ter Apenas dúvidas, apenas lágrimas Verrompida a nossa história aqui era mais que mágica E quantas vezes ouvimos vocês são casal perfeito Quantas vezes jurou amor com o lado esquerdo do peito A recíproca verdadeira, lembra nós a sós Fazendo amor a noite inteira, ditado é claro Ninguém chuta cachorro morto Nessa história o errado hoje sofre em dobro Senti que não valeu a pena nada disso Meu desrespeito, minha falta de compromisso Minha mãe sempre dizia Não faça a ninguém o que você não quer pra sua vida A vida é um carrossel, ficou claro E muitas vezes o gosto do mel é amargo Olha o olhar desse pobre aqui no espelho Sinceramente não acredito no que vejo Bateu a dor e a saudade é inevitável Ainda escuto a partida do seu carro Deixa pra dizer que me ama Depois que eu for embora Vou sofrer demais Deixa pra dizer que me ama Depois que eu for embora Depois que eu for embora Pode ser tarde demais Deixa pra dizer que me ama Depois que eu for embora Vou sofrer demais Deixa pra dizer que me ama Depois que eu for embora Depois que eu for embora Pode ser tarde demais Você cobrava de mim Enfim querendo saber Aonde eu fui com quem eu tava E qual era o rolê E que amiga não tinha Que era tudo interesse Por causa das joias dos carros Nos bolsos às vezes E várias vezes falava Quando eu saia pra rua Não troca fiel de casa Pelas falsas e vagabundas Eu nas madrugadas Em boate Castrando nas farras De perfume importado Nas mesas garrafas De uísque Vodka energéticos Como era da hora Um malandro predileto Que os polícia volta e meia Historquia Quem diria Que os verme Entravam em choque Todo dia Tremia Queria Oportunidade Paz nós não dava Era o certo pelo certo Como o corte da navalha Clara As ideias né Como a cor da nuvem Um mano que um dia Encostou Pagando de rude Que era do corre Que era de mil graus Que fechava na baixada Também na capital Senhor Por tão pouco Que aguentou Quando fui pra tranca Só você que se importou De volta no raio Corradinho no esquema E suas cartas desenhadas Com flores, poemas Meu bem E a notícia Que fez estremecer Você será papai E seu filho Vai amar você Deixa pra dizer que me ama Depois que eu for embora Vou sofrer demais Deixa pra dizer que me ama Depois que eu for embora Pode ser tarde demais Pode ser tarde demais E a porta bateu E a batida foi forte Tão forte que vi as luzes se apagando do poste Meia barulhos de carros e vidros quebrados Lembrei do meu filho Me fez lembrar o dia do parto Você ali O seu olhar que brilhava No banco de trás E a cadeirinha toda revirada Calada E o caminhão com as rodas pra cima A vizinhança assustada Aos poucos se aproxima Não vejo beber Só suas lágrimas que escorrem Aos poucos Fico louco ali Pressentindo algo mais forte E grito alto Mas você nem sequer responde Cadê o choro do meu filho Chamando a noite Clamando assim Bye bye Vem deitar comigo Tá tudo estranho Meu Deus Eu não acredito Socorro vem E logo começa o resgate Não acredito no que vejo Em meias ferragens Aquela que sempre amava Que era sempre minha vida Nem sequer Ao menos se mexe Ao menos respira Olha os seus olhos Abertos Meio me encarando Sinto uma angústia Ou um remorso Sentimento estranho Os parabéticos Perguntam se eu sou o pai Respondo que sim Calado Um de perto sai O outro vira E me fala De forma cautelosa Que a vida É mais que misteriosa E que nem sempre Todas rosas são rosas Entende? Porque Deus É quem sabe de tudo E as vezes Os anjos vêm Os anjos vão E pra quem fica Resta apenas dor e solidão Eu gaguejo E já chorando Fico só olhar nele Por favor Não acredito Que vejo minha mente Entre em pane O raciocínio Fica lendo O que ontem pra mim Era o céu Hoje aqui vira inferno Incrédulo Eu jamais apenas queria ouvir O choro do meu filho E minha mulher sorri Qualquer reação Sei lá Um suspiro Essa dor que tem gosto De infinito Parece que é um pesadelo E eu já vou acordar Por favor Para tudo Tá faltando ar Caiu a ficha Quando alguém vem Quem diz Meu Deus Seu filho não resistiu Morreu Deixa pra dizer que me ama Depois que eu for embora Vou sofrer demais Deixa pra dizer que me ama Depois que eu for embora Pode ser tarde demais Deixa pra dizer que me ama Depois que eu for embora Vou sofrer demais Vou sofrer demais Deixa pra dizer que me ama Depois que eu for embora Pode ser tarde demais